Olá meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Perfumado Gastando Pouco, eu sou o Lázaro Ribeiro e novamente com vocês perfume da linha New Brand, dessa vez perfume Golf Blue, essa é a caixa Bacaninha, o frasco do perfume Golf Blue, perfume masculino, frasco de 100ml, o de toalete, tampa bonita, transparente com prata, o frasco é bacana, borrifador cumpre o papel, frasco azul, transparente, com esse transparente sem coloração no fundo, bonito, o perfume Golf Blue é um contratipo do perfume Polo Blue de Ralph Lauren, se parece, parece bastante com o perfume Polo Blue, o perfume Golf Blue da New Brand é considerado um amadeirado floral, notas de topo, notas cítricas, coração rosa, lírio, jasmin e frésia, notas de fundo, notas amadeiradas e almíscar, não vejo notas amadeiradas, não é só a minha impressão, esse perfume é um perfume fresco, aquático, perfume bem aquático e um pouco cítrico também, porém, um perfume indicado para o calor, calor, suporta o calor, um calor tórrido, por exemplo, tranquilamente, indicado para o calor do Brasil, como eu disse, se parece muito com o Polo Blue, um perfume extremamente agradável, porém, eu não gostei do Golf Blue da New Brand, foi a performance, tudo bem que perfume nessa linha de perfume aquático, fresco, cítrico, eles não tem grande longevidade, os contratipos inspirados um pouco menos que os mais hypados, mas esse aqui me incomodou, ele teve uma projeção de meia hora, 30 minutos de projeção somente, sendo otimista ainda, e fixou 3 horas no máximo, no máximo, e ele fica intimista muito rapidamente, me incomodou bastante, mas, é uma fragrância extremamente agradável, se aproxima e muito do Polo Blue, porém, a performance, eu não gostei, eu paguei no Golf da New Brand, 60 reais, no site Giro Ofertas, tá certo? Se você quer um perfume parecido com o Polo Blue, se parece e muito, se aproximou e muito, porém, um pouco sintético, mas é bem parecido com o Polo Blue, porém, a performance deixou a desejar, pra fazer um, uma saída rápida, um passeio rápido, até um treino rápido na academia, eu indico, porém, não espere grande performance, pelo menos, na minha pele. Então é isso, espero que tenham gostado, um grande abraço a todos e até a próxima.